Olá pessoal, depois de muito tempo, eis-me aqui de volta, Thiago Leonardo, gravando um outro tutorial pra vocês sobre o Adobe Audition 1.5. Vou ensinar pra vocês como vocês podem saber a nota de referência que vocês cantaram ou tocaram uma música e colocaram no Adobe Audition. Vamos supor que você inventou uma música e você não sabe em quais notas que você cantou essa música, porque você não entende nada de notas musicais, como eu, não entendo nada, ok? Mas eu encontrei essa forma de a gente conseguir decifrar o que a gente tá fazendo aí, ok? Então, só pra ajudar vocês, a primeira coisa que você tem que fazer é gravar a sua voz ou o seu instrumento que você tocou. E lembrando que essa técnica dá pra você ver de uma maneira assim como referência, não mostra todas as notas assim certinhas, assim. Você fez tchic, é aquela tchic, é aquela, não, tá? Não tem como ter essa referência assertiva, mas dá pra saber a referência daquilo que foi cantado ou tocado. Primeira coisa, grava a minha voz. Vou gravar uma música que eu inventei agora, então eu não faço a mínima ideia de quais ser os tons dela. Pronto, gravei, parto da minha música autoral, é autoral mesmo, tá? Ah, eu fiz essa música. É, clico duas vezes no áudio e eu percebo então que aqui eu tenho a minha voz, né? O que que eu vou fazer? Eu vou vir até Effects, depois Time, Pitch, vou até Pitch Correction e vou escolher a opção Manual, Manual. Então vai aparecer pra mim essa referência aqui, que nada mais é do que como a minha voz, ou o que eu toquei, se comportou dentro das escalas musicais. Percebam que aqui eu comecei na nota F2, depois eu fui subindo, subindo, parei na G2 e depois eu fui parar lá em cima na F3. Depois, nossa senhora, eu caí, fui lá pra F2 e depois eu fui de novo lá pra G2. Então percebam que cada uma dessas referências de notas aqui corresponde aos tons que a gente já conhece. Quais são eles? Eu vou colar aqui porque eu ainda não sei de qual. Então se eu comecei, aqui já tem pra mim tudo, né? A, B, C, D e até o H, quais são os tons. Então se eu comecei na F2, eu comecei em Fá. E se depois eu dei uma parada na G2, então eu fui para onde? Para Sol. E se eu fui lá pra cima? Então eu fui pra F3, eu voltei para o Fá. E assim sucessivamente eu vou saber quais são as notas que eu fiz a minha gravação, que eu não sabia quais são as notas que eu segui. Então eu poderia dizer a grosso modo, entre aspas, que essa música se inicia no tom Fá. Ou na nota Fá, né? Que é F. Dessa forma vocês vão ter uma referência do que vocês estão fazendo, do que vocês estão criando. E posteriormente, quando você tiver a chance de cifrar a sua música, você já vai ter uma referência de qual nota musical aquela música que você criou, ela deveria ser tocada ou cantada por outra pessoa. É isso aí pessoal, essa é uma pequena dica. Espero que possa ter sido de grande valia pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye!